Será que a gente começou pelo ponto final Já não importa quem errou, não somos mais casal E se quiser um risco em minha eu toco Um Netflix de coxinha adoro É só chegar mordendo os lábios com provocação E eu já tô aqui esperando sua ligação Se você me ligar com a voz de dedo Dizendo que tá pegando fogo por dentro Se você me ligar, chaião de manhã Vou te convidar pra fazer um bicho na minha cama Se você me ligar com a voz de dedo Dizendo que tá pegando fogo por dentro Se você me ligar, chaião de manhã Vou te convidar pra fazer um bicho na minha cama Será que a gente começou pelo ponto final Já não importa quem errou